Alguém precisa dizer ao nosso governador Carlos Brandão o que está acontecendo na Policlínica do Governo do Estado aqui em Codó, ali na rua Henrique Figueiredo? É que, meu querido governador, como todos os políticos daqui são aliados ao senhor, eles jamais vão levar problemas para o senhor. Mas eu posso, não sou político, não sou seu aliado, sabe? Eu sou jornalista e como tenho esta função eu preciso mostrar até para que o senhor possa tomar conhecimento e resolver. Hoje, 30 de junho, querido governador, as pessoas tiveram que fazer um protesto lá para poder ter acesso à ficha. Veja o que aconteceu. Dia 18 foram fazer a consulta, voltaram hoje, por marcação, por ordem da própria clínica, para pegar a ficha e remarcar para apresentar o exame. Mas quando você chega, o que você recebe de manhã é a notícia. Olha, nós entregamos as fichas ontem, 10 da noite. Imagine você vir de 40, 50, 60 quilômetros da Zona Rural de Codó, chegar no dia em que lhe mandaram vir e receber uma notícia dessa bem cedo. Ouça isso aqui, governador. Vigia só às 7 horas, dizendo que a última ficha foi entregada ontem à noite, 10 horas da noite. O que a gente fez? Não deixamos ninguém entrar, quem pegou a ficha, enquanto ele não resolvesse a nossa situação. E com muita luta, amenizou, porque eles entregaram a ficha para a gente, para ir remarcar agora às 5 da tarde. Mas pelo menos a paterna valeu que a gente pegou a ficha, né? Informação, pessoas que estavam lá, que estavam com 6 meses, que fizeram exame e nunca conseguiam mostrar para o médico. Porque toda vez que chega lá, é essa mesma coisa. Marco para a gente hoje e dou a ficha ontem à noite. Está entendendo a situação? Essa mulher esteve lá hoje. Nessas imagens que vocês estão vendo aí, foi uma espécie de protesto ali na porta. Quem já estava com sua ficha garantida foi impedido de entrar, até que resolvessem a situação de quem foi vítima dessa situação. Chegou hoje, aí ele avisa. Não, nós entregamos as fichas ontem, 10 da noite. Você viu a mulher falando? Tem gente com 6 meses nesse... Não consegue, porque quando chega no dia em que marcam, as fichas foram entregues no dia anterior. Pelo menos neste 30 de maio, elas vão receber as fichas 5 da tarde. Tem gente que ficou para 10 da noite, de novo. Então, esta é uma situação que o secretário de Estado de Saúde precisa tomar conhecimento. O prefeito de Codó, se tiver esse contato, também precisa tomar providências, porque eu tenho certeza que saúde de qualidade, e se for, eu preciso mudar o meu conceito, saúde de qualidade não é isso. Forçar as pessoas a irem, a receber ficha 10 da noite, forçar quem vem honestamente naquele dia em que foi marcado a ouvir essa desculpa, eu tenho certeza que não é isso. Não é este o tratamento que o governo do Estado quer para os codoenses. Se for, meu amigo, pelo amor de Deus, está na hora de mudar.